Pessoal, vou trazer uma satisfação para vocês, o caso que nós mostramos agora há pouco sobre a senhora idosa que acabaram mandando ela embora aqui no atendimento do Raul Sertã sem fazer praticamente nenhum exame nela, não atender direito nós chamamos a ambulância, a ambulância veio, trouxe ela para o hospital e agora vão atender ela, vão fazer todos os exames tudo necessário, a gente quer aqui, quer agradecer o pessoal do 192, prontamente foi lá, buscou a senhora e também os médicos que agora estão atendendo, vão fazer todos os exames a gente continua na luta e na briga pela saúde, se Deus quiser ela vai ficar bem, vamos continuar acompanhando de olho precisou, tem algum problema na saúde, é só chamar que a gente vai estar aqui para lutar pelo seu direito